E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui, Barragem do Vata, iremos levar umas imagens bem legais pra vocês Portanto, agradecendo a você que está acompanhando aí o canal, não esquece de deixar o like, ative as notificações e se inscreve no canal pessoal Vamos ao vídeo aí pessoal! Estar com mais detalhes aqui, olha aqui, sangramento aqui, quando saem as águas aqui, vai diretamente para o rio Piranji, né? E depois o rio Una, essa água aqui passa, né? Passa ali em Batateira, Laje Grande, depois chega em Catengue, depois chega no rio Una E aqui pessoal, é uma das mais importantes barragens aqui do Nordeste, aqui de Pernambuco, a Barragem do Prata Que abastece cidades como Caruaru, Agrestina, São Caetano, parece que também Toritama, né? É muito importante, e o volume dessa água, o volume dessa barragem aqui é muito grande, pessoal Portanto, aí está os detalhes aí, ó, Barragem do Prata, vertendo aí Hoje, 19 de julho de 2024, muito bonito mesmo, ouvir esse barulho Pela primeira vez aqui visitando a Barragem do Prata Um pouco de lama, mas chegamos até aqui, estamos aqui registrando Vamos ver se depois a gente sobe Para mostrar um pouco as imagens do alto Do muro ali, né? Mas tem bastante lama Vou deixar que cair os detalhes aí, ó A Barragem do Prata Aqui no município de Bonito Avertendo aí, ó Bastante água, olha o barulho aí Muito interessante mesmo, pessoal Uma das mais importantes barragens aqui, ó Do Nordeste, aqui de Pernambuco, né? E tem muita história, né? Às vezes tem vários rumores aí Que essa barragem tem risco de romper Mas é muita água, pessoal Só aqui a gente fica emocionado o volume, né? O barulho que essa água faz Portanto, está feito aí o registro Mais detalhe aí, ó Estamos gravando aqui A todos os detalhes aqui Da Barragem do Prata O tempo está um pouco nublado hoje Mas eu vou ver se dá para pegar umas imagens do alto E juntar aí no vídeo, ok, pessoal? Segue o vídeo Pedimos aí a você que deixa o seu like Se não for inscrito aí Se inscreve no canal Vamos até aqui mostrar mais detalhes O pulão dessa água Sai, né? Essa água aqui eu acho que é a parte das comportas, né? Olha aí o barulho Muito bonito, muito interessante aí E ali está a barragem do Prata E ali está a barragem do Prata Vertendo aí, ó Sangrando, né? Fazia um bom tempo Tem alguns vídeos aí Ela vai verter essa semana, pessoal Muito bonito mesmo aí A barragem do Prata E mais detalhe Eu estou andando a água dentro aqui, ó O canto está perfeito aí Todos os detalhes Estou registrando aqui mais uma vez O canto está um pouco nublado E vou ver qual é a melhor parte De acessar a parte de cima Portanto, segue o vídeo aí, pessoal Daqui a pouco eu iria subir o dano De acessar a parte de cima 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 De acessar a parte de cima